7h43, vamos falar agora de eleições 2024, quero mostrar aqui para vocês o calendário desse ano das eleições. A gente vai ter em 2024 o calendário que começa já em maio, que é o prazo de regularização do eleitor, é o prazo final para regularização do eleitor, depois tem as convenções partidárias que começam entre julho e vão até em agosto, dia 20 de julho até 5 de agosto, o prazo de registro de candidaturas é dia 15 de agosto e o dia seguinte, dia 16, já começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, não, perdão, começa a propaganda eleitoral, aquela propaganda que o candidato pode sair pedindo voto, antes disso não pode pedir voto, mas tem aquelas entrevistas e tal, a regulação da propaganda eleitoral, ela começa a valer dia 16 de agosto e aí de 30 de agosto a 3 de outubro, tem o horário eleitoral no rádio e na TV e as eleições marcadas para o dia 6 de outubro de 2024. Aqui no Piauí, nós já temos os desembarcadores que estarão à frente da justiça eleitoral, comandando o processo eleitoral em 2024. Eu quero mostrar, inclusive, o destaque da edição de hoje do Jornal Meio Norte, que é exatamente para a escolha dos novos dirigentes à frente do TRE. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o vice, a gente pode mostrar agora a capa do Meio Norte, temos aí, então, o vice-presidente, será o desembargador Ricardo Gentil, e o presidente Sebastião Ribeiro Martins, que está com a gente aqui no programa e com quem a gente conversa a partir de agora. Bom dia, doutor Sebastião. Bom dia, Cíntia, é um prazer estar aqui no seu programa. É um prazer nosso, obrigada pela disposição de vir aqui conversar com os nossos telespectadores. A gente vê que há uma preocupação, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral de esclarecer a população, de informar, porque é também, não é, doutor Sebastião, uma forma, uma maneira de se combater a desinformação. Então, à medida, quanto mais os TREs informam a população, melhor é para que elas tenham fontes de informação. Pergunta ao senhor, o grande desafio dessas eleições 2024, qual é? Bom dia. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, Cíntia, hoje, amanhã e depois, está fazendo audiência pública, que vai sair as primeiras resoluções para disciplinar todo o pleito eleitoral. Desde o processo de resistência às candidaturas, pesquisas eleitorais, propaganda eleitoral, reclamações, inclusive a questão das fake news, que é uma questão que você disse, preocupa bastante tanto o TSE quanto os tribunais regionais eleitorais. E hoje nós estamos aguardando essa resolução, que vai tratar, inclusive, das deepfakes, que são aqueles fake news através de vídeos que são adulterados para prejudicar determinado candidato ou partido político com notícias sabidamente falsas. Então, o eleitor, o cidadão, tem o direito de receber uma informação verdadeira. Então, essa informação falsa que prejudica a honra ou a notícia sabidamente falsa, poderá desequilibrar o pleito eleitoral e prejudicar determinados candidatos. Pois é, essa deepfake, ela é uma evolução, digamos assim, da fake news. E foi muito usada, por exemplo, o presidente, agora na eleição da Argentina. Daí um motivo de muita preocupação do ministro Alexandre de Moraes, ele que é um estudioso dessa área. E a gente sabe que há muita tecnologia envolvida na produção dessas informações falsas, dessas informações mentirosas. Em relação a isso, os TRS estão preparados? Vocês têm tecnologia para, de uma forma rápida, tentar controlar essa situação? É, boa pergunta, Cinti. O Tribunal Superior Eleitoral já iniciou, em termos de cooperação técnico, as grandes plataformas, Facebook, Google e as redes sociais. No sentido de que, não só apenas coibir, mas retirar, doar aquelas notícias sabidamente falsas. Rapidamente. Rapidamente, com eficiência. Então, o TSE está fazendo convênios com essas grandes plataformas, nesse sentido. Porque não basta dizer que é proibido, tem que agir imediatamente. Inclusive, nas eleições presidenciais, o TSE regulamentou que até de ofício, o Tribunal Eleitoral poderia retirar, doar determinadas notícias sabidamente falsas. Foi bastante criticada essa decisão, essa resolução do TSE. Foi até o Supremo Tribunal Federal, o próprio procurador questionou, disse que seria uma censura, era incabível. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que, em nome do processo eleitoral, se as eleições visam garantir um processo democrático limpo, e a função do Tribunal Eleitoral é garantir essa normalidade, essa legitimidade, então, qualquer notícia que desequilibre o feito, o Tribunal Eleitoral, o juiz eleitoral, pode agir, inclusive, de ofício. Entendi. Ou seja, a justiça não quer deixar, porque a gente sabe que quanto mais tempo fica, é difícil de, depois, você desfazer, e com certeza prejudica o candidato que está sendo alvo. Exatamente. Por exemplo, na justiça comum, o juiz não deve agir de ofício. Então, uma prisão prevedida, por exemplo. Antigamente, o juiz podia decretar uma prisão prevedida de alguém. Hoje, só pode, se houver uma representação, um pedido, ou do delegado, ou do promotor, que é o Ministério Público. O juiz não pode agir de ofício no processo judicial comum. Mas no processo eleitoral é diferente. Então, está em jogo aqui o princípio da soberania popular. O que é isso? É um princípio que garante a vontade da maioria do cidadão. E nas eleições municipais, Sinti, são as mais acirradas, são as mais disputadas por grupos, inclusive, grupos familiares, grupos econômicos tradicionais de determinado município. Então, o eleitor deve ter essa conscientização, que procurar escolher o melhor candidato para o seu município. Então, vai ser o trabalho que o TRE sempre tinha, que é aquele trabalho de preparar as urnas eletrônicas, fazer a distribuição dessas urnas, tudo aquilo que diz respeito diretamente ao processo. E agora tem esse outro trabalho paralelo, que até já começa, não é, doutor Sebastião? Porque a gente já vê, por exemplo, uma movimentação muito intensa dos pré-candidatos nas redes sociais. Nessa fase de pré-campanha, a justiça eleitoral não pode agir, não é isso? É. Porque não tem, ou tem, alguma maneira de, por exemplo, algo que extrapole uma pré-campanha, extrapole os limites. Por exemplo, uma deepfake divulgada nesse período, ela pode ser alvo da justiça eleitoral? Bom, antes das convenções partidárias, realmente não. Mas é o seguinte, mas temos a pré-campanha, né? Se houver, depende da dimensão dessa fake-ninha. Então, o tribunal pode agir, né? E a grande diferença agora seria também, como se trata de eleição municipal, todo o processo será julgado pelos juízes eleitorais. O tribunal eleitoral vai apenas julgar os recursos que cheguem, eventualmente, que devem chegar muitos, né? Mas todo o processo eleitoral, desde o registro das candidaturas, a fiscalização da propaganda eleitoral, fundo partidário, tudo isso será feito pelos juízes eleitorais no interior do estado do Piauí e na capital. Nós temos 74 zonas eleitorais, porque uma zona pode abranger um, dois ou mais municípios. Então, todo o processo eleitoral, como se trata de eleições municipais, será iniciado perante o juiz eleitoral. O tribunal vai receber os recursos, né? E o juiz tem o poder da lei eleitoral, que garante o chamado poder de polícia. O juiz, o promotor, pode fiscalizar e que ficará mais próximo desse todo o processo eleitoral. Como a eleição é municipal, é mais até fácil e rápido isso chegar ao juiz. Porque tem os adversários que denunciam, não é isso? Exatamente. Olha, falou bem, como o processo eleição é municipal, é o juiz eleitoral, o promotor, os partidos políticos que fiscalizam o pleito eleitoral será mais próximo. Mas o juiz pode diretamente, por exemplo, comunicar a uma rede social para retirar do ar determinada propaganda que ele repute ilegal, contrária ao processo, à democracia brasileira. Antes, não, né, doutor Sebastião? Por exemplo, quando se detectava que havia uma irregularidade sendo cometida, uma fake news divulgada, uma deepfake sendo divulgada, aí começava um processo, levava tantos dias para poder chegar até a empresa, no caso, as empresas grandes que mantêm essas plataformas. Aí, pronto, a coisa já tinha disseminado. Verdade. Agora, o processo eleitoral, como todo processo, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, é o seguinte, se alguém denunciar um partido político, olha, esse partido político está divulgando uma fake news, deepfake, então, obrigatoriamente, o juiz deverá mandar, notificar a parte contrária. Mas, em situações urgentes, o próprio juiz concede uma medida liminar, que é imediatamente, determinando a retirada, antes que ouça o partido contrário ou o candidato contrário. Entendi. Facilita bastante. Facilita bastante. Em relação às urnas eletrônicas, doutor Sebastião, a gente viu que uma das motivações daqueles atos golpistas de 8 de janeiro, completaram um ano agora, foi exatamente um processo de colocar em dúvida da credibilidade das urnas eletrônicas, algo que se arrastou no Brasil ao longo de quatro anos. Vocês também acreditam que dentro desse aspecto, porque tem uma parcela da população, as pesquisas mostram, que realmente põe em dúvida a urna eletrônica. Há alguma orientação do TSE nesse sentido também? É verdade. Tem até pessoas esclarecidas que hoje duvidam da urna eletrônica. Não é? Inclusive pessoas que são eleitas pela urna eletrônica. É verdade. Os candidatos eleitos questionam a lisura do processo eleitoral através da urna eletrônica. O Tribunal Eleitoral este ano, nós vamos utilizar mais de 10 mil urnas eletrônicas. E a grande novidade deste ano é que as urnas fabricadas em 2020 e 2022 são as urnas 18 vezes mais rápidas e mais seguras que aquelas urnas fabricadas antes de 2015. Então nós já estamos recebendo 3.900 novas urnas do TSE com essa nova tecnologia, tecnologia desde 2022, que garante cada vez mais a rapidez e a lisura, a segurança do processo de votação e de apuração. Entendi. Hoje a gente vai ter quantas urnas eletrônicas aqui no Piauí? Elas já estão preparadas? Em que fase que estamos durante esse processo? Sim, tem todo o planejamento já pelo Tribunal Regional Eleitoral. Atualmente tem 10.226 urnas no ponto, né? Dessas urnas ficarão algumas, né? Esperando o eventual defeito no dia da votação, mas serão utilizadas mais de 10 mil urnas eletrônicas em todo o estado do Piauí. Esse número é muito maior do que o anterior, doutor Sebastião? Ou ela é equiparada? É, me parece que tem um percentual... Há sempre aquela diferença de percentual de eleitoral, né? Parece que 20% é eleitoral, né? Exatamente. Como é que está hoje a questão da biometria? O eleitor Piauí esse, ele aderiu bem à biometria. A gente sabe que tem uma parcela pequena, mas ainda tem essa parcela. Tem. Interessante. Quem tem a biometria, quem fez o alistamento eleitoral com a biometria, antigamente você podia requerer a segunda vez do título até 10 dias antes da eleição. Hoje, com o E-Título, se você perder seu título, você pode entrar no seu celular, baixar o E-Título e ter o título. E mais, você pode votar até seu título, desde que leva o documento com foto, né? Isso. Já tem algum tempo, aliás, que é possível se votar levando esse documento com foto. Eu queria até colocar aqui, aproveitar que o doutor Sebastião está aqui, porque a gente tem essa orientação aqui do tribunal que facilita muito, que é o autoatendimento em relação ao título eletrônico. Vou colocar aqui, doutor Sebastião, para que a gente explique para o telespectador, depois o senhor pode comentar, colocar aqui no ar. Sabia que dá para tirar o título sem sair de casa? É só clicar em autoatendimento eleitoral no site do TSE. O título NET está de cara nova. Nele, dá para atualizar dados, imprimir seu título, emitir acertidões, consultar e pagar multas e até explicar por que precisou faltar aquela eleição. E se faltar alguma informação, o cartório eleitoral entra em contato com você para resolver tudo de forma remota. Justiça eleitoral, voz da democracia. É uma facilidade muito grande, né? É grande. Hoje, pela internet, você pode fazer tudo isso, fazer uma transferência eleitoral, alguma alteração no seu cadastro eleitoral e mais, como o prazo do cadastro eleitoral, você acabou de dizer aí no calendário eleitoral, vai até o dia 8 de maio. Então, até o dia 8 de maio, nós esperamos que novos eleitores, principalmente os jovens, façam o alistamento eleitoral. Porque depois do dia 8 de maio, há o fechamento desse cadastro eleitoral. Então, quem fizer o alistamento após o dia 8, não poderá votar nas eleições. Nós temos atualmente mais de 2 milhões e 600 mil eleitores no estado do Piauí. Então, a nossa população é de 3 milhões e 271 e já temos um número significativo de eleitores, mais de 2 milhões e 600 mil eleitores que estarão aptos a votar nas eleições deste ano. Entendi. A justiça eleitoral, embora seja muito, venha se modernizando e tenha adotado todas essas medidas para facilitar, para se adaptar a essa modernidade que é o uso da internet nas eleições, a gente sabe que ela é uma justiça que deixa muito as eleições acontecerem. porque, afinal de contas, esse é o princípio da democracia. E como o senhor mesmo falou, tudo tem sempre o contraditório, então, não se toma nenhuma decisão, tem a primeira instância, mas você pode recorrer para a segunda, depois você pode ir recorrendo. Então, é talvez aquela justiça que mais ela trabalha de uma forma célere, mas com todas as instâncias. Aí é que eu pergunto para o senhor, todas essas instâncias estão harmonizadas? Eu digo, tem promotor suficiente? Porque a gente sabe que esse é um problema. Os promotores eleitorais são os mesmos promotores de justiça que são destacados para atuar no período eleitoral. Então, eles continuam com os processos deles normalmente, do Ministério Público, mas acumulam como eleitoral. O senhor não teme que haja uma deficiência, um déficit de promotores? É verdade. Algumas comarcas, Sinti, do estado do Piauí, principalmente no sul do estado, são as comarcas mais distantes, às vezes faltam juízes e promotores. Se um promotor responde por quatro comarcas, mas no processo eleitoral das eleições, o procurador-geral de justiça vai designar promotores da capital para responder para uma determinada zona eleitoral. Mas o que eu acho é o seguinte, nas eleições deste ano e nas passadas, não só o combate a fake news, Sinti, é interessante dizer o seguinte, é o abuso do poder político e econômico. Esse é muito difícil de ser combatido. Nós temos que ser realistas bastante no sentido. Porque não basta alguém denunciar que um determinado candidato abusou, abuso econômico, ou seja, e faz uma superestrutura de material, de dinheiro, mas ele tem que comprovar. Isso como a lei assegura, primeiro tem que ouvir o candidato, e é difícil, porque embora você saiba que houve o abuso do poder econômico, ou até compra de voto, que se chama captação ilegal de sufragio, você comprar, o partido tem que comprovar que houve aquela ilegalidade para caçar o candidato ou caçar o registro da sua candidatura. Tem um telespectador aqui lembrando de um assunto que eu realmente tinha esquecido e que é importante. A gente tem também aí algo que vem ganhando uma dimensão e uma... chamando muita atenção que é a violência política de gênero, que é aquela violência que hoje já no Brasil já é identificada, já há formas de punir contra especificamente a questão de gênero. As mulheres são muito vítimas. Aqui no Piauí a gente já tem casos. No Brasil tem muitos casos de violência política de gênero e infelizmente as punições são poucas ainda. Eu queria saber se tem alguma coisa específica para se combater e identificar e combater esse tipo de irregularidade. A grande novidade deste ano também será a violência política contra a mulher, que consiste em que qualquer ato, conduta ou omissão de candidato do partido contra a mulher visando obstacularizar, impedir o registro da sua candidatura ou a sua atuação política. E o Tribunal Eleitoral vai baixar a resolução nesse sentido, vai regulamentar... Ah, vai ter uma resolução. Vai ter uma resolução especificamente sobre isso aqui. A relatora designada é a ministra Carmen Lúcia está hoje em audiência pública a partir das 9 horas. Será hoje, amanhã e depois, três audiências públicas. em seguida, ela com esse material submete à corte e vai sair todas as resoluções. Já saiu o calendário e vai sair a resolução sobre resistência à candidatura, sobre propaganda política, sobre violência política contra a mulher. Então, tudo isso será regulamentado através das resoluções que devem sair, Cíntia, a partir do início de fevereiro. Muito bem. Eu estou vendo, inclusive, que eles receberam, presidente, mais de mil sugestões para as eleições, porque eles estão recebendo essas eleições, fazendo as audiências temáticas, inclusive, elas são divididas por temas e até o momento mais de mil sugestões foram apresentadas. E é possível, você que quer participar das audiências, através do canal do YouTube do TSE, só você acessar na internet, a audiência vai abordar as minutas de resoluções que tratam. Hoje é pesquisa eleitoral, auditoria e fiscalização de sistemas eleitorais e atos do processo eleitoral. E aí tem três pessoas que vão poder falar na audiência de hoje e essas mil sugestões vão ser todas, vão ser filtradas pela ministra Carmelúcia, que está à frente toda a equipe dela e depois elas serão incorporadas ou não, mas eu acho que tudo é contribuição e uma forma também de trazer a população mais para perto até corrigindo um pouco aquela rota de que não tem transparência. Pelo contrário, eu sei que já se mostrou por exemplo a preparação das urnas eletrônicas, a gente sabe que as instituições têm acesso, é tudo feito com muita transparência, mas quanto mais transparência melhor e mais para informar a população. Exatamente, os tribunais eleitorais farão, tem auditoria, no dia que for lá para as urnas terá um processo aberto a todos os partidos políticos, a todos os candidatos. Mas com relação à violência política contra a mulher, temos também a questão das cotas de gênero. Sim, o alvo inclusive de várias ações, caçações. Que a lei assegura a participação entre o percentual de 30% e 70% entre homem e mulher, mas infelizmente os próprios maridos, os próprios companheiros utilizam as suas esposas, as suas companheiras no sentido de burlar a legislação eleitoral apenas para cumprir aquela cota mínima de 30%. Isso é uma fraude eleitoral que aqui no Estado do Piauí já foi combatido, o Tribunal Eleitoral confirmou, infelizmente essa prática ainda acontece. As próprias mulheres, algumas mulheres participam desse processo que é ruim para a democracia. Está certo. Olha, presidente, muito obrigada por ter vindo aqui e passado esse tempo com a gente, respondido as perguntas as minhas e também o que o pessoal mandou aqui. Boa sorte aí para o senhor, doutor Ricardo, à frente desse processo eleitoral que a gente tem eleições limpas, que a justiça eleitoral consiga de fato ter celeridade para que as eleições sejam o mais limpas possíveis, que é o que a gente quer. E hoje, Cid, nós teremos hoje no TRE a posse de um novo membro do juiz eleitoral, o doutor Zé Maria, na categoria de advogado, ele vai tomar posse hoje, o suplente também, é o doutor Fabiana. Então será o doutor Zé Maria a partir das nove horas, porque o tribunal eleitoral é composto de sete membros e um procurador regional eleitoral. São dois desembargadores, dois juízes, dois advogados, um juiz federal e o procurador que atua representando o Ministério Público Eleitoral. Tá certo. Muito obrigada. A gente agradece o doutor Sebastião Martins aqui pela presença. O intervalo, a gente volta já. Você está assistindo notícias da boa.